Um caso envolvendo um adolescente de 13 anos de idade ganhou repercussão nacional, virou caso de polícia. O garoto participava de um grupo formado por inúmeros adolescentes, outros adolescentes, e esse grupo era especializado, sabe no que? Fala pra mim, maus tratos a animais. Uma barbaridade. A polícia civil foi até a casa desse menor e descobriu essas barbaridades que aconteciam lá. Kelly Martins tem os detalhes, vamos ver. Opa! Olá Juninho, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o Pulseira de Prata de hoje. Barbaridade, exatamente ao que você falou e ao que estava acontecendo na residência deste adolescente. Inclusive, esse fato chegou até a polícia civil após uma manifestação de ativistas na rede social. Inclusive, a própria Luisa Mel, que é uma ativista conhecida nacionalmente, foi ela que fez uma manifestação na rede social, ela acionou a polícia civil também, e desde então a polícia civil entrou no caso e chegou até este adolescente. O fato aconteceu em água clara, os policiais montaram aí uma força tarefa para investigar e também para saber o que de fato acontecia na residência deste menor. Foi quando então o adolescente abordado aí pelos policiais confessou que participava de um grupo de maus tratos por meio de um chat e que realmente praticava maus tratos aos animais domésticos. Nesse caso envolve um cachorro e também um papagaio. Ele contou o que ele fazia com esses animais, contou que exercia este crime sob o comando de alguns adolescentes que fazem parte de um chat, são adolescentes não só do município de Água Clara, mas também de todo o país, e especializado, como você mesmo disse, no crime de maus tratos. Então conforme ele ia praticando os maus tratos sob o comando dessas pessoas, ele ia criando cargos dentro do grupo. Então depois de nós termos aí a Baleia Azul e outros grupos de adolescentes praticando crimes e praticando atrocidades, temos agora um novo grupo especializado em maus tratos. Eu conversei com o delegado responsável por esse caso, que é o Felipe Alvarez, é o delegado titular de Água Clara. Ele gravou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar um trecho dele explicando como que ele chegou até essa denúncia. Foi feita uma denúncia por parte de uma ativista da causa animal nas redes sociais, um vídeo onde supostamente um indivíduo praticava maus tratos contra um papagaio e um cachorro. Esse indivíduo aparecia colocando o papagaio em uma churrasqueira, introduzindo o pênis na boca do outro animal, no caso o cachorro da residência. Foram efetuadas diligências numa força conjunta da polícia militar e da polícia civil. Foi localizada a residência, foi localizado o suspeito, que na verdade se trata de um adolescente de 13 anos. E esse suspeito de imediato confirmou a prática dos atos infracionais e revelou também que fazia parte de um grupo de internet em que eram determinadas essas condutas. de maus tratos animais, inclusive já havia um vídeo em que um gato era morto a pauladas. E esses adolescentes praticavam esses atos como forma de subir de importância no grupo, uma questão basicamente de hierarquia, pra obter, digamos assim, cargos de maior importância no grupo. Então até o momento é o que nós temos apurado e as investigações continuam pra apurar o envolvimento de outros infratores. Pois é, como o delegado disse, o fato aconteceu na segunda-feira em Água Clara e agora ele vai abrir um inquérito para apurar o envolvimento de outros adolescentes que também moram no município e estariam participando deste crime de maus tratos a animais. Os dois animais envolvidos no caso, o papagaio e o cachorro, eles foram para lares temporários, então eles foram retirados da residência. Então o adolescente vai responder apenas por ato infracional, ele está com a mãe dele, ele mora com a mãe dele. E o inquérito então será aberto a partir de agora para investigar a participação de outras pessoas no caso. Obrigado. Obrigado.